Olá, o Terra Capixaba já está no ar, só aqui você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que preparamos para você nesta semana? Um novo espaço para educação ambiental. Foi inaugurado em Jacaraípe, um lugar onde é possível conhecer um pouco da fauna e flora marinha e também da Mata Atlântica brasileira. E para simbolizar a inauguração desse local foi plantada uma muda de Jequitibá Rosa, árvore símbolo do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar também sobre o último almoço palestra do projeto Em Pratos Limpos de 2012. Foi realizado pela Rede Tribuna e o tema abordado foi ética e motivação na vida e no trabalho. E o artesanato é claro que tem sempre lugar aqui no programa. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar para todo o Espírito Santo, o Terra Capixaba formando o cidadão. Um pouco da fauna e flora e também da Mata Atlântica brasileira, tudo isso reunido em um só lugar. É um novo espaço para educação ambiental na serra. Árvore nativa da Mata Atlântica brasileira é o Jequitibá, muito comum de ser encontrado na região sudeste do Brasil. Na língua tupi, significa gigante da floresta, o que é compreensível. Frondosa e imponente, o Jequitibá está na relação das maiores árvores do Brasil. Na floresta, árvore adulta desta espécie pode ser vista de longe. Existem Jequitibás com 50 metros de altura. Para se ter ideia do tamanho desta árvore, basta lembrar que esta é a altura de um prédio de 20 andares. O Jequitibá faz parte da cultura brasileira e são muitas espécies de Jequitibás. Dentre elas está o Jequitibá rosa, considerada árvore símbolo do Espírito Santo. E para simbolizar a inauguração do Centro de Educação Ambiental IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Fauna e Flora, foi plantada uma muda de Jequitibá rosa. O local é um novo espaço para disseminar conhecimento e compartilhar informações. Vou pedir agora à tia Carla, ela vai ler uma poesia e vai depois estar falando a lei que protege essa planta. Jequitibá rosa, a árvore símbolo do Estado do Espírito Santo. Dizem que o Jequitibá é encantado e tem mais de 800 anos. Todos os que tentaram derrubá-lo, não conseguiram. Ele continua lá, majestoso, no coração da floresta, desafiando o homem e sua motosserra. Até quando? Glessi Coutinho Eu fico muito orgulhosa de saber que eu ajudei a plantar e vou lembrar da minha juventude e que quando ela estiver grande eu vou estar com 61 anos. E hoje nós estamos adotando mais um filho, né, que é o Jequitibá rosa. Tem mais ou menos uma muda de 1,40m mais ou menos. E daí, agora para frente, nós vamos começar a trabalhar. Trabalhar, divulgar essa família nas redes sociais, no site, né, para essa família crescer. Crescer em todo o Brasil, mundialmente. E mostrar a importância de estar preservando essa árvore que é símbolo do Espírito Santo, símbolo do Brasil. E vamos dizer também que pode dizer que ela é a majestade da Mata Atlântica. É uma árvore imponente, de grande porte, chega até 50 metros de altura. A importância de se ter iniciativas sustentáveis e a preocupação com a preservação do meio ambiente foi o que levou o técnico ambiental Claudinei Rocha a separar um pedacinho de terra de sua propriedade para destinar ao aprendizado. O espaço aqui, né, é um complemento na educação. Então, a gente vai estar trabalhando muito, como estamos lá na parte vitorânea, vamos estar trabalhando muito em cima da fauna e flora marinha. E estar trabalhando também em cima da fauna e flora da Mata Atlântica, né. Então, as pessoas vindo para cá, eles vão poder aprender um pouco sobre o cetáceo, sobre as baleias. Aprender um pouco sobre os quelônios, pacarugas marinhas, restinga, árvores de Mata Atlântica. Futuramente, nós vamos estar colocando o melipone, o vaca meliponário aqui, que é abelha sem ferrão. Está falando a importância de estar preservando essas abelhas, porque as abelhas hoje é um principal agente polonizador. Nós vamos estar aqui colocando também, vamos estar inserindo bastante orquídeas nas árvores, que é uma planta também, símbolo também, faz parte da flora da Mata Atlântica. E várias outras coisas nós vamos estar colocando aqui. Quando a gente traz, principalmente, esse público menor para essa área, que, na verdade, foi criada dentro de um espaço urbano, uma área de preservação ambiental, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando em parceria diretamente com o meio ambiente. Além de conhecimento que é adquirido num espaço desse, as informações, a criança adquire valores, que é o nosso principal objetivo. É fazer com que ela adquire valores, novos valores, né? Conquiste, assim, conheça mais o meio ambiente, passe a respeitar ainda mais aquele espaço que ela tem, aquele meio ali que ela convive. Esse é o nosso principal objetivo, fazer com que ela conheça o meio ambiente e respeite ele de forma melhor, de forma sustentável. E durante o passeio pelo espaço, as crianças do projeto social Lar Semente do Amor, alunos da escola de surf na Onda do Futuro e também alunos da Pestalose, puderam ver bem de perto o crânio de uma baleia jubarte pré-adulta e conhecer um pouco das características desse mamífero. O que é isso aqui? Baleia. Baleia, né? Que legal. Então, isso aqui é um crânio de baleia jubarte. Essa baleia aqui, ela morreu lá em Nova Almeida, deve ter mais ou menos um ano e dois meses que ela morreu, lá naquelas falésias, em frente de Nova Almeida ali. Ela tinha em torno de 10 metros e meio, pesava em torno de 30 toneladas, era um macho. Ela não era adulta, era uma pré-adulta. Ela adulta, ela chega a 18 metros, pesando até 40 toneladas. Para o professor da Escolinha de Surf na Onda do Futuro, o passeio pelo novo espaço é a continuidade de um trabalho que é realizado há anos dentro do projeto. Nós agradecemos muito ao Embrafo pelo convite de estar participando aqui nesse espaço maravilhoso deles. Trouxemos os nossos alunos, eles estão aprendendo um pouco mais da sustentabilidade, visando o futuro deles. Através desse trabalho, lá na praia eles têm um conhecimento maior para estar cuidando de uma restinga, cuidando das suas praias, direcionando todo aquele aprendizado para o seu meio. Eu acho isso muito importante para os alunos, porque você aprende mais coisas, você dá valor, aprende a dar mais valor ao que você já dava. A natureza, ao mar, não jogar lixo nas praias, nas ruas, pode acontecer muitas coisas com isso. E também aprendi que o Jequitiba Rosa é símbolo do Espírito Santo. Isso é uma coisa que eu não aprendi, eu nunca tinha visto e aprendi agora. Só agora que eu tive a oportunidade de conhecer mais. Para mim é uma importância muito grande estar aqui, porque eu não sabia que o coral era um ser vivo e faz parte do ecossistema. Esse aqui é um coral vivo e esse é o esqueleto dele. No local, também foi implantado o ecoponto para recolher óleo de cozinha usado e ser transformado em sabão, biodiesel e ração animal. Todos falam em reciclar lata, reciclar papel. Então diretamente eu vou falar do óleo de cozinha usado, que é um resíduo onde muitas pessoas não sabem da importância, o que ele causa ao meio ambiente. E eu vim divulgar para vocês o nosso primeiro ponto de coleta aqui na cidade de Serra, no bairro Jacaraípe, que é um ecoponto de um projeto Doi Óleo e Melhores Vidas, que é um projeto feito com a Associação Pestalozzi e o Instituto Brasileiro, IBRAF. Lembrando, sempre bem fechado, para a gente não ter nenhum problema ambiental. Deposita. A partir daí, a nossa empresa, que é a Recolho, vai dar um destino ecologicamente correto para ele. O óleo de cozinha, que vocês não sabem o que destinar, ele tem um fim ecologicamente correto. O óleo, quando ele é despejado no meio ambiente, ele causa altos danos ambientais, desde a atração de pragas urbanas, entupimento de rede de esgoto e, principalmente, a destruição da fona e fauna aquática, devido à falta de oxigenação que aquela camada faz em cima da água. Um lugar que desperta, que aguça a curiosidade, onde o visitante, o estudante, é capaz de interagir com esse ambiente e esse ambiente pode transformá-los em pessoas mais conscientes. E no próximo bloco, tem ética e motivação na vida e no trabalho. Não saia daí, porque a gente volta já. Você sabia que ética e motivação caminham juntas? E quem tem essas questões despertadas dentro de si consegue ser pessoas melhores, tanto na vida pessoal quanto profissional? É isso que nós vamos mostrar agora. O último almoço palestra de 2012, realizado pela Rede Tribuna, fechou com chave de ouro. O tema é ética e motivação no trabalho e na vida. Bom, ética e motivação tem que andar junto. A ética é uma atitude intrínseca da pessoa, tem que fazer parte da pessoa. Não se compra a ética, a ética se pratica. E ao se praticar a ética, a gente se motiva a fazer mais e melhor. Esse é o espírito do que está sendo falado aqui hoje. Pensar sobre ética é pensar sobre você. O palestrante foi o Ziel Carneiro de Souza, administrador de empresas, teólogo, especialista em gestão de negócios e mestre em teologia, com ênfase em desenvolvimento humano. Esse instante em que tudo o que nos distrai em pensar sobre quem somos, ficará parte, sobrará o trabalho da nossa vida. O Ziel explicou a origem da palavra ética. Vem do grego e significa etos. Mas o que é ser ético e como ela pode nos influenciar no dia a dia? O Ziel explicou que ética aponta para o mundo interior. São as motivações de cada pessoa. A ética fundamentalmente é o desafio de a gente se tornar ao longo da vida a pessoa de quem a gente vai se orgulhar e não lamentar-se. Então, essa conjunção desse mundo competitivo que pede muito de nós exige o equilíbrio de dar as respostas que sejam melhores para a minha existência e não simplesmente para cumprir os requisitos da sociedade que pesa sobre mim com a sua mão. O palestrante falou ainda que o fator que colabora para que o ser humano não tenha atitudes éticas é a superficialidade nos relacionamentos pessoais cada vez mais presente nos dias de hoje. As relações de poder na nossa sociedade são complexas. E, infelizmente, há pessoas no poder que impõem esse funcionamento. Agora, esta pessoa que impõe esse funcionamento das relações é a que mais se prejudica. esse padrão deveria ser extinto. Ele não é ético, mas ainda existe. Mas como conviver com a falta de ética e motivação? Se for possível, não precisar estar debaixo dela, sendo submetidas a ela, melhor. Agora, sendo necessário, é preciso ter a coragem de não se coisificar. Em algum instante, é preciso ter a coragem de, ao custo, talvez, de alguma perda, se posicionar com dignidade. e não seguir a regra. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. De acordo com o Ziel, a ética fornece equilíbrio para que o indivíduo se motive melhor. Por isso, ela é essencial para o bem-estar. Se for possível, não precisar estar debaixo dela, sendo submetidas a ela, melhor. Agora, sendo necessário, é preciso ter a coragem de não se coisificar. Em algum instante, é preciso ter a coragem de, ao custo, talvez, de alguma perda, se posicionar com dignidade. E não seguir a regra. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Infelizmente, muito mais do que empresas que estão se perdendo, que estão indo à banca rota, há muitas pessoas tomando esse caminho. embora, aparentemente, possa parecer que é um negócio lucrativo. Esse assunto é importante porque o Estado está passando por um momento bom. E quando nós falamos em ética, isso tem que ser aplicado todo dia, nas nossas entidades, nas empresas, nos negócios, nos clientes que vêm aqui para dentro do Estado do Espírito Santo. É quase que hoje que você discute ética, hoje, é um contrato de confiança entre as pessoas. Acho muito importante a tribuna estar de parabéns. Acredito que eventos como esse e outros que foram feitos aqui tem que repetir para o próximo ano para que realmente os empresários venham participar e tornar o Estado do Espírito Santo ainda melhor. A importância de debater esse assunto hoje aqui, ética e motivação? Ética e motivação resultam de valores essenciais, que são valores que são essenciais do ser humano. Muito mais do que desenvolvimento profissional, hoje a gente está buscando na vida e na profissão e nos profissionais valores éticos, valores de posturas como ser humano. E isso cria ambientes de trabalho e ambientes sociais muito mais fáceis de se viver e se conviver. Quem é capaz de controlar a si mesmo é mais herói do que mesmo a guerra. vencer a guerra é fácil, controlar-se a si mesmo. Então, vença os seus poderes e primeiramente use-os na direção a si mesmo. Use-os para manter-se no lugar, na posição, na postura que deve. Use o seu poder para guardar e fazer valer as suas promessas e os seus compromissos. Use o seu poder para sustentar as suas relações. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com um artesanato simples, rápido e prático. Não saia daí, e a gente volta já. Música Música Agora nós vamos falar sobre artesanato. A Lívia de Jardim Camburi é uma artesã e vai ensinar a gente a fazer uma bolsa bem legal e diferente. Vocês vão ver que não precisam de costura, é super prática, fácil e rápida de fazer. E aí você pode levar para a praia, para o supermercado, para a feira e onde mais você quiser. Música Olá, meu nome é Lívia Zanon, sou artesã aqui de Jardim Camburi. Eu estou aqui na Terra Capixaba mais uma vez para ensinar para vocês artesanato. E hoje, nosso artesanato vai ser um artesanato de tela de algodão, uma tela decorativa. Nós vamos utilizar a tela e cola cake. Então a gente vai pegar um retângulo de 60 por 35 mais duas tiras de 8 por 60 também, que é a altura da bolsa que vai ser as alças. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente marca o fundo da bolsa. Música Depois nós marcamos mais uma vez o que vai ser aonde nós vamos começar a costurar. A primeira parte da colagem é o fundo da bolsa. Nós vamos passar cola. Eu gosto de trabalhar numa superfície de vidro igual essa tábua. É uma tábua de cozinha normal, porque aí a cola não vai agarrar. Mais uma vez, na outra parte. Música Colar do primeiro lado, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Música Colada a parte de baixo, nós vamos para as laterais. A costura, né? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, colamos a parte de baixo, colamos as laterais, nós vamos desvirar a bolsa, porque nós fizemos primeiro o lado avesso. Música Ajeita para ela ficar bem retinha. Passada a cola, não precisa ser muito, é só para ela segurar, para ela não levantar. Gente, agora a gente vai fazer os acabamentos da bolsa. Você tem que tomar bastante cuidado com os acabamentos, para ele ficar perfeitinho assim. Se você quiser dobrar para dentro, também pode. Eu gosto de dobrar para fora, porque eu vou usar fita para o acabamento. Então, peguei uma fita xadrez, larga, uma face só, e eu vou colar. Você pode fazer essa mesma bolsinha no tecido, no EVA, você pode fazer, colocar flores, da maneira como você achar mais bonito. Bem resistente, aguenta um pezinho legal para você ir para a praia, você pode colocar sua garrafinha de água, suas moedinhas, seu telefone. não vai estar com uma bolsa comum andando na rua, você vai estar personalizado. Passou a fita em volta da bolsa toda, cola e corta. vamos usar a alça, então. A bolsa está pronta. A alça, como eu já falei, nós vamos precisar de duas tiras também, da largura da tela, que é 60, 65 centímetros por 8. Essas medidas vão estar no meu blog depois, tá, gente? livian, é va3d.blogspot.com.br. Como que nós vamos fazer essa alça? Dobramos ao meio, a emenda vai ficar no meio. Finalizando a alça, a gente vai passar cola aqui, dobramos e passamos cola novamente e fazemos essa parte de trás. Agora, nós vamos colocar os botões. O custo dessa bolsa é um custo barato e o lucro é um lucro bem interessante. 5 centímetros da extremidade e vamos dobrar pra marcar. e vou, com o auxílio de um palito de churrasco, passar a fita pro outro lado. Cola novamente pra ela não soltar e ela vai ficar assim, né? Coladinha. Agora, vamos passar pra bolsa. Novamente, com o auxílio do palito, nozinho. Se você quiser usar uma fita mais larga pra fazer o laço, também pode. E a gente vai fazer a mesma coisa de todos os lados. Aqui, a gente vai virar e vai fazer assim e a outra da mesma forma. A gente vai pro desenho que vai ficar nela. eu fiz uma borboleta nessa vermelha pra combinar com o botão e vocês podem ver que eu prespontei ela e é tudo com tinta, tá? E nós vamos cortar duas dessas. São dois moldes e esse eu cortei no meio, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. a gente vai sombrear e a gente vai fazer pontinhos pretinhos pra dar a impressão que a gente costurou a borboletinha. Então, a gente pode colocar uns detalhes nela, botãozinho, aqui já tinha uma flor, esse EVA já é desse jeito e eu pintei o meio pra parecer que eu costurei. Por que que eu cortei aqui? Porque eu quero dar a impressão que a borboleta tá em relevo na nossa peça. Então, eu faço um corte transversal e eu vou colar ela assim. A gente vai sombrear o nosso outro molde também. Vamos passar cola no meio dela e centraliza e agora a gente vai colocar na nossa bolsa. Vai dar um detalhe bem bonito. Como eu falei, a bolsinha pronta vai ficar dessa maneira. E você pode fazer ela de variadas formas, cores, tamanhos. Ai, gente, se divertir aí nesse calorzinho que já começou. O telefone de contato é 27 343 18 36 e 9251 21 81. Meu blog livreva3d .blogspot.com.br Muito obrigado pela audiência e até a próxima. O Terra Capixaba já está no final, mas você já sabe que nosso encontro continua na internet. É só acessar o site tribunaonline.com.br e lá tem o link do Terra Capixaba onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão que também pode ser enviada por e-mail. É o terracapixaba arroba redetribuna.com.br A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A nossa liderança é graças a você. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá. Fiquem com Deus. 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 O que é isso?